O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, der então de me chamar de Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias. Ele é um dos poetas mais importantes brasileiros do século XX. Se destacou bastante dentre aquela geração da poesia modernista, de 1945, e sua obra é reconhecida também internacionalmente. Tanto é que, na década de 90, quando José Saramago ganha o Prêmio Nobel, em 1998, havia a possibilidade, a expectativa de muitos literatos que João Cabral também fosse premiado com o Nobel também de literatura, certo? Uma vez que sua obra tem esse reconhecimento fora do nosso país também. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora, afinal, cheguei nesta terra que diziam. Como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm a água vitalícia. Cacimbas por todo lado, cavando chão, água mina. Vejo agora que é verdade o que pensei ser mentira. As principais obras de João Cabral de Melo Neto, nós temos A Pedra do Sono, seu primeiro livro, O Cão Sem Plumas, que é uma referência metafórica ao rio Capibaribe, da cidade de Recife. Nós temos também Uma Faca Só Lâmina. Entre alguns poemas mais importantes, nós temos o Tecendo Amanhã. Nós temos também Catar Feijão, que são poemas dirigidos aí à própria maneira como se deve escrever dentro da visão da poética de João Cabral de Melo Neto. Uma poética em que busca-se dizer o essencial, apenas o essencial. É como se fosse uma reedição daquele princípio arcade de cortar o inútil, o inutilia truncate. Não podemos deixar de mencionar a sua obra mais conhecida, mais popular, que é a Morte e Vida Severina, que conta a história de um retirante nordestino, que vai sair do interior em busca do litoral. E ao longo da sua trajetória, ele vai se deparar sempre com a morte. Em todos os lugares, ele encontra com a morte, mas no final fica aquela mensagem de esperança, né? Quando o personagem principal fica sabendo e presencia o nascimento de uma nova vida e essa nova vida, ela insiste teimosamente, né? Em resistir contra toda a negação da existência que foi encontrada aí na trajetória do protagonista. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O homem que assume o erro é o homem que está correto. João pode ser Nogueira. João pode ser Gilberto. A paz que mora tão longe é a paz que mora tão perto. João pode ser de Barro. João pode ser Cabral de Melo Neto. Você sabia que João Cabral de Melo Neto, além de poeta, foi diplomata? Isso mesmo. No ano de 1945, quando tinha 25 anos, João Cabral de Melo Neto passou em um concurso público para a carreira diplomática, exercendo essa profissão em diversos países por mais de 40 anos. De todos os países que conheceu, o mais decisivo para sua vida e obra foi a Espanha. Especialmente quando viveu em Barcelona e Sevilha. Nesse período, conheceu bastante a literatura espanhola, desde a leitura de El Cid, até os poetas contemporâneos, contribuindo para ampliar o conhecimento dialético da poesia de Cabral. Não é cova grande, é cova metida, é a terra que querias ver dividida. Minha terra! Minha terra! Amém João Cabral sofria com frequência de fortes dores de cabeça. Logo descobriu que sofria de uma doença incurável que aos poucos faria sua visão desaparecer. Assim o poeta anunciou que iria parar de escrever. Marli, sua segunda esposa, para auxiliá-lo a vencer os males físicos e a depressão, passa a escrever alguns textos tidos como de autoria do escritor. Dessa forma foi escrito o discurso de agradecimento feito pelo autor ao receber o prêmio Luiz de Camões, considerado o mais importante prêmio concedido a escritores da língua portuguesa. Sem escrever, o autor logo foi perdendo a vontade de falar, chegando a declarar. Não tenho muito o que dizer. A contabilidade como ferramenta do terceiro setor Desenvolvimento e sustentabilidade Dias 21 e 22 de outubro No teatro do Unicef e nos polos educacionais Inscrições pelo site Não tenho muito o nosso comentário Afinalesta do Unicef e nos polos educacionais addition o centro